Com o orçamento da cidade estimado em R$ 6,1 bilhões para 2025, a Secretaria da Fazenda abriu a série de audiências públicas da Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO. As audiências são realizadas em cumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal. Quem expôs os números foi o diretor de Planejamento Orçamentário, Guilherme Costa Moreira. Ele explicou que a receita prevista para o ano que vem, cerca de R$ 400 milhões menor que em 2024, se deve ao fato de aportes para obras. Quando a gente olha para as receitas, a gente vê que ela é um pouquinho menor do que foi projetado para 2024, mas quando a gente se aprofunda nesse número não causa tanta estranheza. Em 2024 a gente tem bastante obras em andamento na cidade, sejam as obras do Baquirivu com o recurso da CAF, sejam os asfaltamentos com o dinheiro do Desenvolvido São Paulo e Finiza, que esses recursos não vão estar presentes no ano que vem. Então, naturalmente, essas receitas de capital são muito maiores agora do que serão no próximo ano. A receita de impostos vai seguir o seu caminho subindo naturalmente, maiores do que a esperada para 2024, mas no total a gente vai ver esse número um pouco menor. Na apresentação, o diretor destacou a redução da dívida da cidade, que hoje gira em torno de R$ 2,8 bilhões. Guilherme também comentou sobre a despesa com folha de pagamento e alertou para os limites exigidos pela lei. A gente encerrou o ano de 2023 num cenário bastante preocupante, já bastante próximo do limite prudencial. A gente ultrapassou os 47%. Já naquele momento, a partir de janeiro, a gente começou a criar alertas e mecanismos de conter as despesas com o pessoal. Na última avaliação que a gente apresentou há uma semana, aqui na Câmara mesmo, o número apurado ao final de abril já era em 44%. Então, todas essas medidas já surtiram algum efeito. Naturalmente, o reajuste da folha de pagamento ainda não entrou nesse cálculo. Então, até o final do exercício ele vai subir um pouco, mas ainda enquadrado. A expectativa para o ano que vem ainda é um ano de se tomar cuidado com a folha de pagamento, mas de não ultrapassar os limites, trabalhar sempre dentro deles. O presidente da LDO, Geraldo Celestino do Partido Mobiliza, enfatizou a importância da participação popular nas audiências públicas. Bem sabemos que a população participa via online, através da internet, mas seria importante também a presença da população aqui no Legislativo. Nós já mudamos o horário justamente por isso, para as pessoas terem mais condições de vir aqui. E a LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentária, ela vai discutir o quanto vai ser investido em saúde, em infraestrutura urbana, na assistência social. Então, ela vai dar todo, vai ser uma lei que vai preparar o orçamento para 2025. O nosso orçamento vai chegar dia 30 de setembro, para ser votado até 31 de 12 desse ano. E é importante também esse orçamento, que vai sair das diretrizes da LDO, a população participar. E a participação popular é importante, porque a população tem que saber o que o seu vereador está fazendo, como o seu vereador está votando, quais as discussões do Legislativo. É muito importante a participação popular nesse processo. A população pode participar das audiências de maneira remota, pelo portal E-Democracia, ou de maneira presencial, comparecendo à Câmara Municipal de Guarulhos. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto